A mãe, a minha mãe, diz-me quem eu sou. A mãe, a minha mãe, diz-me para onde vou. A mãe, a minha mãe, diz-me para onde vou. A mãe, a minha mãe, diz-me quem eu sou. A mãe, a minha mãe, diz-me para onde vou. A mãe, a minha mãe, diz-me quem eu sou. A mãe, a minha mãe, diz-me para onde vou. A mãe, a minha mãe, diz-me quem eu sou. A mãe, a minha mãe. A mãe, diz-me quem eu sou. A mãe, a minha mãe, diz-me para onde vou. A mãe, a minha mãe, diz-me quem eu sou. A mãe, a minha mãe, diz-me quem eu sou. A mãe, a minha mãe, diz-me quem eu sou. Devo